Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de GTA V mods Vamos testar mais um carro real aqui pro jogo Dessa vez um Dodge Charger RT 2015 hein cara, um novo Charger mano Muito foda velho Vamos lá, tá aqui na garagem, saindo aqui da nossa mansão Será que eu vou cair na piscina velho? Bora Chop, vamos passear cara, passear no carro novo Bora Chop, vamos dar um rolezinho no carro novo Tá aqui na garagem hein, olá Come on Chop Bora Chop Olha lá o carro velho Lindo hein mano, o novo Dodge Charger Modelo RT, muito bonito cara Pena que não tem aqui no Brasil né velho Só se importa Top hein cara, vamos ver aí em primeira pessoa Ó o interiorzinho É, os bancos tá bonito ó, bordado Tem um símbolo aqui mas o painel tá estranho mano Ó o volante tá bizarro velho Mas de boa Pelo menos por fora tá bonito cara Olha essas rodas velho Bom pessoal, o de sempre aí, vamos dar um rolezinho Vamos testar como é que tá a parte de danos do mod Vamos levar o Chop pra brincar cara, em algum local aí E por fim a gente dá uma tonada no veículo Pra ver o que é que tem disponível nele Pra quem não sabe o... esse búfalo do Franklin Faz paródia pro... pra justamente esse Dodge Charger Não esse modelo mais novo, mas o anterior É mano, aqui é sem saída velho Putz Não olhei ali no GPS, mas de boa Deixa eu procurar um local pra gente ir Bom pessoal, vamos lá Marquei um parque aí no GPS Vamos dar um rolezinho aí no carro Caramba, o carrinho é bonitinho aí pessoal O link vai tá aí na descrição Pra quem quiser instalar também Cara, antes que fala aí que tem um modelo da Lamborghini A Lamborghini Aventador Eu tentei instalar também pessoal Eu encontrei mas... Ó, ó o outro modelo dele ó Esse laranja é bonito hein cara Acho que eu vou tornar dessa cor Depois Mas sim, eu tentei instalar Lamborghini Mas não funcionou cara Por isso que eu não trouxe Tem um arquivozinho lá que... Eu não tava encontrando onde é que instalava E não funcionou, mas de boa Mas em primeira pessoa é bizarro hein cara É bugado Vamos ver os faróis Nossa, ó que legal velho O farol... Bonito hein mano Quando a gente turnar a gente dá uma olhada à noite aí Pra ver como é que fica Que porra é essa velho Tem um quebra-mola aqui Nossa Passem um buraco ou alguma coisa do tipo ali mano Que esquisito Bom, chegamos aqui no parque Olá Olá mano Vamos só achar um local aqui pra estacionar Vamos dar aquela brincada com o shop E aí meu amigo Cara, esse cara é muito engraçado mano Ou é só eu que acho Opa Carrinho legal mano Vamos parar aqui mesmo hein Prefiro o nosso ainda Carrinho legal cara Esse do jogo ó Ainda não chegou na categoria do... Na categoria dele não Na série do GTA V Tune Que eu estou fazendo Quem sabe em breve E aí Chop Pega Chop Pega Pega Chop Dá um passeio aqui no parque Só de boas Vem Chop E se eu jogar lá na água Será que ele pega mano Vai Chop Pega a bola mano Cadê a bola Cadê a bola cara Ah tá Tá aqui Putz Será que ele pega véi Vou jogar na água mano Duvida ele buscar Lá embaixo Chop Lá você pega Lá você consegue Vai Laguinho legal cara Esse parque Vem Chop Putz a bola foi longe hein Será que ele vai achar Ah Achou Vem Chop Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos testar o carro Lá tá aí Ele tem o bug dos vidros Não estoura Mas isso é o de menos Vamos testar Bora Chop Bota o cinto Que a gente vai testar Os danos do veículo Agora Ué Já furou o pneu mano Putz Vamos bater naquele caminhão Véi Segura Chop Nossa véi O para-choque já foi Vamos ver a traseira aqui Bater na mureta Vamos bater ali na pilastra Mano Legal é cara Os danos do veículo Estão Estão legal mano Porque tem alguns mods Que Que não tem né mano É meio bizarro E para quem não conhece O carro aqui Chega a passar despercebido Parece um carro Do próprio jogo Para quem não conhece Mas enfim Vamos lá testar pessoal Vou marcar aqui A Los Santos Custom E já volto Bom pessoal Vamos lá Tem uma bem próxima aqui Por sorte Vamos dar um chego lá Vamos ver o que tem disponível Para o veículo Esse aqui eu vou deixar laranja Ou então aquele vermelho lava Que é laranja mano Para mim é laranja Nossa Caramba Que guia alta Olha isso Não tem problema né A gente vai consertar mesmo Bom Para quem quiser testar Como eu já disse O link vai estar aí na descrição Para quem gosta de jogar em primeira pessoa Não vale a pena Como mostrei O interior Ainda tem esse bug no volante Aqui Eu não sei se o cara Se ele vai arrumar ainda Ou não Ué Ah tá É aqui embaixo Esquisito é essa aqui Acho que eu ainda não tinha vindo aqui não Bom Vamos lá Opa Esse local é novo cara Nunca tinha vindo Para essas bandas não Certo veículo Vamos blindar Se para a gente faz uma zoeirinha com a polícia aí No final do vídeo Freios Para-choque Para-vov Opa Ah o traseiro não dá não Mas o dianteiro Não Não dá não Para voltar Pensei que dava Escapamento Escapamento Botar aí um Xenon nele Não Não Laranja Beleza Placa Será que dá para mudar Opa Pelo menos a placa nesse Está personalizada Hein pessoal Então vamos botar a nossa placa aí A preta E a amarela Pintura Só tem uma cor de pintura Ó Cromado Clássico Clássico Fosco Ó o branco fica lendo Mano Nossa Ó Eita véi Esse laranjão fosco ficou legal hein mano Vamos ver o metálico Passar rapidinho aqui Opa O verdão ficou bonito também Cara Se tivesse umas listas Ficava mais da hora Nossa Ó Esse azul meia noite Ficou lindo mano Esse ficou mais bonito É muita cor véi Branco Ó o vermelho véi Vermelho de corrida É mais bonito Ó lá Vermelho lava Cara Isso é laranja Mano Ficou top Cadê o laranja mesmo Bom pessoal Vou deixar fosco hein Laranja pôr do sol Laranja Vou deixar fosco Vambora Saias Não É bugado Não dá não Spoiler Será que dá Ó O spoiler Dá Mas fica estranho Ele já tem um ali Suspensão Não vou mexer não Transmissão Turbo Claro Né mano Rodas Tipo de roda Essa roda é bonita Cara Acho que eu Só vou ver aqui Luxo Acho que a roda Eu não vou Vou mudar não A original É bonita Cara Esse aí Posso mudar a cor Vamos ver Esportivo Legal Pelo menos Tá compatível A Ferrari A Ferrari Do vídeo Passado Não prestava As rodas Ficava muito Pequena Bom Vamos deixar Original Mesmo Ué Eu mudei a roda Aí Rodas Originais Cala a boca Otário É Não dá pra mudar a cor Porque tem que ser Uma roda Personalizada Mas de boa Fumaça de pneu Laranja Janela Vamos botar logo Um fumezão Escuro Top Aí tem aquele Mesmo problema Vai escurecendo O farol Também Beleza Deixa assim mesmo Ficou bonito Olha o veículo A noite aí Pessoal Bonito Vamos ligar O farol Uou Tudo de LED Putz Perfeito Em cara Brick light Funciona Também Da hora Xenonzinho Aí Muito legal Cara Bora Chop Vambora Cara Entra aí Vamos fazer Um azul Irinha Agora Para finalizar O vídeo O carro Ficou bonito Olha quantos Agora É o comboio Olha quantos Já tem uma delegacia Aqui Vai ser aqui Mesmo Como que Não quer Nada Segura aí Mano Uhuuu Uhuuu E zoamos o DP Todo Véi Vambora Vamos pegar a rodovia Aqui Vamos pela Contramão Olha lá Olha lá O carro Na contramão O pessoal Tudo assustado Chegou o helicóptero Uhuuu Vamos para o interior Vamos ver se a polícia Conseguindo se pegar Agora O carrinho Está mais tunado Agora Uhuuu 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 Nossa Véi Nossa Véi Ih Véi Zoaram meu farol Aqui Uhuuu Carrinho É bando de estabilidade Pessoal Bom Ele está blindado Vamos ver se vai aguentar Alguns tiros Aí Né Olha Já tem outra barreira Ali Segura Mano Uhuuu Falou Para vocês Aí Que risada Esquisita Mano Uhuuu Uhuu Opa Quatro Estrelas Pessoal E aí Chopper Tá gostando Pra ser Mano Uhuuu 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 Véi Eu fui fazer uma missão Impulsiva Tá ligado Voar em cima E aterrissar Em cima do caminhão Ali Uhuuu Vamos pegar uma estrada de terra agora Perdi meu para-choque da frente O dia inteiro Mas de boas Pelo menos a polícia perdeu nosso rastro Achou Bombas adesivas Mina Ó os caras tão esperto hein mano Ih fodeu véi Não véi Não me derruba cara Não me derruba mano Nossa véi Uhuuu Oh oh É pessoal Foi por pouco hein mano Nossa Cadê véi Ladrão véi Ladrão Vamos ajudar a mulher aqui Vai maluco Passa essa bolsa véi Já era mano Já era véi Já era Já era Ih véi Polícia Ali véi Pega 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 Eita Que inteligência Mano Putz Cadê a mulher véi Aqui Ótimo Eita porra véi Vaza 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 Nossa véi É muita inteligência véi Vaza 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 Mano Vamos tentar escapar aqui Já era véi Bom pessoal, mas é isso aí Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like, adiciona os favoritos Compartilha o vídeo O link do download do veículo Tá aí na descrição Ó a caim legal mano, parece um Fusca Bom, é isso aí pessoal, valeu, até o próximo É isso aí Oh Scum you picked the wrong guy Obrigado por assistir.